Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Bom, e agora nós vamos falar, gente, sobre empreendimento, sobre casas. Para isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Luiz Henrique, que é o supervisor da Leia, e a Bianca D'Alessandra, que é a líder de vendas da Leia. A gente vai entender um pouquinho mais do que se trata a Leia. Primeiramente, bom dia. Sejam bem-vindos ao RCN Notícias. Bom dia. Muito bom dia. Bom, Luiz Henrique, explica para a gente um pouquinho primeiro o que é a Leia. A Leia é uma construtora de casas, que a gente está com um projeto aqui em Três Lagoas, num condomínio fechado, com toda a infraestrutura repleto de verde, natureza. É um novo conceito em moradia. A gente brinca que a Leia casa com seus sonhos. E vocês são de onde? A Leia é de onde essa empresa, essa construtura? A Leia, a fábrica dela é em Jaguariúna, estado de São Paulo, onde a gente fabrica as unidades lá nesse local. E depois a gente vai explicar um pouquinho mais como é que funciona o conceito desse sistema construtivo, vamos dizer assim, e como a Leia atua no mercado com toda a sustentabilidade também. E agora vocês estão aqui em Três Lagoas, vendendo casas em condomínio? Exatamente. O nosso conceito de morar bem, as casas em condomínio, elas serão construídas num prazo de 24 meses. Então a gente está começando a comercializar esse produto aqui na cidade. Nós estamos chegando na cidade, estamos sendo bem recebidos aqui pela população de Três Lagoas, mesmo porque é o primeiro empreendimento fora do estado. nosso maior público era no estado de São Paulo, só que hoje a gente tem esse desafio de fazer aqui... Fazer não, né? Nós temos esse dever de realizar sonhos aqui na cidade de Três Lagoas. E qual é o local que vocês estão vendendo? Onde fica esse condomínio? O condomínio fica no Real Parque, em frente ao Posto Real, aqui na cidade de Três Lagoas. É um condomínio fechado? Quantas casas serão construídas lá? Serão 117 unidades, né? Voltados aí pro Minha Casa Minha Vida, onde tem um desconto de até 53 mil reais, né? Então a gente tem essa vertente aí, esse lado, que são pro programa social Minha Casa Minha Vida. Qual que é o tamanho da moradia? A moradia tem 43 metros quadrados, 43,5 de área construída e de terreno 85 metros quadrados. Você falou num prazo de 24 meses pra entregar essa moradia. Qual que é o conceito que vocês utilizam? Explica pra gente um pouquinho sobre essa questão. Certo. A nossa segmentação, ela é construída, ela é baseada em construções que já deram certo em países de primeiro mundo, onde eles têm essa cultura nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão. Então eles fazem o estilo wood frame, que são oito camadas, que ele tem madeira, concreto, manta hidrófuga, ele tem acabamento de textura acrílica na parte externa e na parte interna com massa corrida e tintura. Ou seja, é uma construção rápida, a gente pode se dizer assim? É uma construção rápida, sustentável, onde a gente tem uma obra limpa, né? Então a gente pensa no meio ambiente, a gente consegue atender, mesmo porque nós temos o conceito de a parte de acústica, a parte de temperatura, né? Então isso tudo ajuda na hora da pessoa se sentir bem dentro da casa. E qual o valor da unidade? O valor da unidade hoje, ela tá saindo 200 mil, né? E cada perfil, ela tem aí a sua parte da entrada, valor de parcela, então é convidar o pessoal a nos conhecer, né? E fazer uma simulação. Porque cada perfil, ele acaba gerando uma parcela, né? Um subsídio que a gente fala que é o desconto, né? Então nós temos que realmente simular. Então é convidar o pessoal a conhecer um pouquinho mais da Leia e entender um pouquinho mais. Não é sobre venda em si, é sobre aprender a comprar, né? Aprender como é que funciona todo o processo de compra, né? Então a gente tá ali pra isso, pra prestar toda essa consultoria pra todos e seguir aí com a realização do sonho da casa própria, que é o sonho de milhões de brasileiros, né? Onde vocês estão instalados aqui em Três Lagoas? Quem se interessou? Como que faz pra saber mais? Ó, nós estamos instalados na rua João Carrato, número 333. É ali no centro. Bom, está aqui também, inclusive, a Bianca, né? Que é a líder de vendas, Bianca. Como que tem sido? Vocês já começaram a vender? As pessoas interessadas? Explica um pouquinho mais pra gente como que elas conseguem comprar uma unidade dessa casa. Certo. A gente chegou na cidade, né? No finalzinho aí de dezembro. Desde então, a gente já tem tudo liberado, o RI que a gente fala, a PF, pra conseguir fazer as vendas pros nossos clientes, né? Estamos aí sendo procurados sempre por pessoas, né? Que precisam de uma moradia. Então, a gente tem a participação do Minha Casa Minha Vida, como o Luiz falou. E esse é um benefício, né? Pra sociedade, principalmente, ajuda quem vai conquistar primeiro imóvel. Então, a gente tem o subsídio do governo, tem os juros bem baixinho, a taxa ali, né? Bem acessível. A gente também dá documentação pro nosso cliente, então ele não precisa se preocupar com esses valores altos, né? E o legal do imóvel na planta é exatamente um valor muito mais acessível do que um imóvel já pronto. Então, a gente tem aí parcelas de entrada que facilitam a vida do cliente, que geralmente, sei lá, o cliente precisa dar, por exemplo, 20 mil de entrada. Em outro tipo de imóvel, ele precisaria ter esses 20 mil, mas em torno de uns 10 mil de documentação. E nós não cobramos a documentação, e esses 20 mil a gente pode parcelar em até 95 vezes. O que facilita bastante, inclusive para as pessoas pagarem as prestações, porque depois não fica com bastante prestações em abertas, né? Isso. Então, fica bem levinho, a gente faz um fluxo diferenciado e faz de tudo mesmo para a pessoa conseguir conquistar o seu sonho da casa própria. Que é o sonho da maioria de quem não tem, né? O principal sonho é ter a sua casa própria, né? Com certeza. Inclusive para as pessoas, né? Para empreendedores, investidores, pessoas que querem ter uma fonte de renda, alugar, comprar imóveis, tem uma oportunidade, né? Com certeza. Até porque aluguel aí pode ser uma renda extra também, né? E é uma coisa que a gente insiste muito em falar para o pessoal. O aluguel, né? A pessoa que ela está de aluguel, ela precisa, de repente, comprar a casa própria. E às vezes ela fica insegura. O aluguel é uma coisa que nunca vai diminuir, né? Ele só vai aumentar e você vai passar ali 20, 30, 40, 50 anos da sua vida pagando um aluguel sem ter uma casa, né? Então, nós temos aí o financiamento de 30 a 35 anos. A gente tem amortização que a gente sempre explica para os nossos clientes que ele consegue pagar essa casa em 15, 12 anos até menos. E ele vai ter o imóvel Pode utilizar o fundo de garantia, inclusive, o FGTS. Pode utilizar. Isso é muito bom. O fundo de garantia, ele pode ser usado já na entrada, né? E depois, a cada dois anos, o cliente pode abater nas suas parcelas de financiamento. Então, ajuda bastante o fluxo financeiro do cliente. Com certeza. Gente, você se interessou, pretende ser do aluguel, quer comprar mais imóveis para investir? Entre em contato com o pessoal da Léia. Eu vou pedir para vocês repetirem o endereço. Onde vocês estão? A gente está na rua João Carrato, 333, aqui no centro, ao lado da loja Chequená. Local facinho, viu, gente? Lembrando que o condomínio fechado fica lá no Real Parque, local bem privilegiado, local alto da cidade, se você quiser conhecer lá também. É só dar uma visitinha, passar lá, né? Conversar com o pessoal. E vocês já começam as construções quando? A gente está com a previsão de início aí no final do ano, como é muito rápido, né? O nosso método construtivo. Então, quando começa, assim, em torno de seis meses, as casas já estão todas em pé e daí já vem para a parte de finalização. Até eu quero aproveitar, né? Para falar que a gente tem a inauguração oficial da loja nesse sábado e fica o convite, né? A gente vai estar sorteando uma airfryer, vai estar fazendo simulação ali, explicando melhor, né? Para o pessoal como que funciona o nosso parcelamento e tudo mais. Então, já fica o convite. Vai ser na João Carrato mesmo o lançamento, né? Maravilha, gente. Olha a oportunidade. Sábado vai às compras, quem vai ao comércio. Muita gente não trabalha dia de sábado. Aproveita, dá uma passadinha ali na rua João Carrato, no centro da cidade. Vai conhecer um pouquinho mais sobre a Leia, sobre esse novo empreendimento que chega aqui em Três Lagoas. Luiz Henrique, obrigada, obrigada. E fica à vontade para as suas considerações finais também. Legal, é só reforçar esse convite que é a nossa grande inauguração da loja e convidar o pessoal a vir saborear um delicioso especial café da manhã conosco e conhecer, de fato, o nosso produto que é um condomínio de casas aqui em Três Lagoas. Um novo conceito em moradia diante à natureza. Então, é isso, pessoal. A partir das 9 horas, no dia 15, venha conhecer a Leia, venha conhecer esse produto que vai revolucionar o mercado. Que maravilha. Obrigada e sejam bem-vindos a Três Lagoas.